Fala galera, aqui quem fala é Zangits. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem, pois como vocês sabem, saiu o Perfect New World Beta Test. Cara, o jogo ainda está em desenvolvimento e alguns sortudos conseguiram acesso exclusivo ao beta fechado. E nesse vídeo, vou trazer o que eu vi por aí do pessoal jogando. Então, se você é um amante de jogos e está curioso sobre o Perfect New World, este vídeo é pra você. Vamos nessa? Antes de começar, galera, quero agradecer a todos vocês que estão apoiando o nosso canal. Cada like, inscrição e comentário são muito importantes para nós. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e clica no botão de inscrição para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, vamos falar sobre o Perfect New World, galera. O jogo tem sido desenvolvido por anos e agora está em fase beta fechado. Ou seja, apenas um número limitado de jogadores selecionados pode jogá-lo. Um desses jogadores sortudos tiveram a chance de explorar o mundo de Perfect New World. E devo dizer, fiquei impressionado com a quantidade de detalhes e a perfeição dos gráficos. A jogabilidade é muito fluida e intuitiva, o que facilita muito a adaptação dos jogadores. A história é cativante e envolvente, cheio de mistérios e aventuras. Além disso, o jogo tem um sistema único de classe, que permite que os jogadores escolham entre diferentes habilidades e desenvolvam seus personagens de maneira personalizada. Uma das coisas que mais me impressionaram foi a quantidade de atividades que podemos fazer dentro do jogo. Existem várias missões e desafios, que nos permite explorar diferentes áreas do mundo de Perfect New World e descobrir novas coisas. E é claro, há também muitas batalhas e chefes desafiadores que testam as nossas habilidades e estratégia. Outra coisa que eu gostei muito, que tem uma quantidade boa de pessoal que está testando o jogo. Mesmo no beta fechado, já é possível encontrar muitos jogadores. A equipe de desenvolvimento também está sempre presente, ouvindo a opinião dos jogadores e melhorando o jogo a cada dia. Outro ponto forte de Perfect New World é a qualidade dos gráficos e trilha sonora. O mundo é incrivelmente detalhado, com paisagens de tirar o fôlego e efeitos visuais impressionantes. A trilha sonora é envolvente e nos faz sentir imersos na história do jogo. Bom galera, apesar de Perfect New World ser um jogo incrível, ele ainda apresenta alguns pontos negativos que precisam ser mencionados. Um dos principais pontos é que, mesmo sendo um jogo de mundo aberto, a liberdade de exploração é limitada em algumas áreas. O que pode deixar alguns jogadores frustrados. Outro ponto que pode ser considerado negativo é o sistema de combate, que pode parecer um pouco repetitivo e cansativo para alguns jogadores. Especialmente em batalhas mais longas. Além disso, algumas missões podem parecer um pouco monótonas e sem muita variedade. O que pode tirar um pouco da emoção da experiência do jogo. Por fim, também é importante destacar que Perfect New World ainda apresenta alguns problemas técnicos, como bugs e glitches. Que podem prejudicar a jogabilidade e a experiência do jogador. No entanto, a equipe de desenvolvimento está trabalhando constantemente para solucionar esses problemas e melhorar ainda mais o jogo. Apesar desses pontos negativos, Perfect New World ainda é um jogo incrível, cheio de possibilidades e aventura para os jogadores. Então galera, melhor aguardarmos o jogo estar disponível para podermos ter uma opinião mais concreta sobre o game, de como é a jogabilidade e se o mundo é tão grande mesmo, dando a possibilidade de explorá-lo em qualquer lugar. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre este jogo incrível. Como vocês podem ver, Perfect New World promete ser um dos melhores jogos deste ano. Com muitas novidades e surpresas para os jogadores. Se você ainda não teve a chance de jogar o beta fechado, não se preocupe. A versão completa está chegando em breve e com certeza será uma experiência ainda mais incrível. Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo. Infelizmente não trouxe as imagens do jogo para não prejudicar o canal, tá bom galera? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like que ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos novos para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo e outras novidades de jogos, dá uma olhada aí no canal. E se ele interessar, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que rola nos mundos dos games. Também galera, comentem sobre o jogo, se estão mais hypados para jogar este jogo aí. Estou indo nessa. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Falou. 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 Combo, by linking your skills together and achieve different defeating effects. You have option to chain together ground attack and overwhelm your enemy. Or latch them into the air and endless stylish floating combos. And depending on how your...